Música O grupo em que eu estou, sim, estamos todos a partilhar ideias muito diferentes, estamos a chegar a um consenso. Música Nós temos uma ideia de entretecia, é só a questão de apresentar a sua ideia, dando a conhecer todos nós um pouco de si. Música O grupo trabalha em conjunto, do modo a que a ideia fluiu, do modo a que a ideia saia quase perfeita, para que possa evoluir nas fases seguintes. Música Quando eles têm a oportunidade de discutir com as pessoas, conhecer os rostos que estão por detrás, a coisa vai fluiu melhor. Música Achei uma ideia muito boa, que pode ajudar a sociedade, e pode ajudar as pessoas a acessar muitos ativos de deficiência e imunomentes. Música Eu acho uma iniciativa muito interessante, porque ajuda também a organizar vários projetos. Música Música Estudos muito criativos, e temos boas ideias, tendo em conta os problemas que vemos na escola e na sociedade. Música